Nós ficaremos, portanto, no aquilo que eu chamo de ato nocivo até o dia 26, porque não temos jogos. É pior nas coisas, é não ter jogos não programados. Então nós vamos, a partir de segunda-feira, as pacotias, os atletas vão para a cotia, e lá ficarão até o início do Campeonato Nacional. Os atletas João Felipe, Canhete, Watson, Fabrício, Cortes, Luiz Eduardo e Henrique Miranda não irão. Ficarão aqui na Barra Funda treinando com outro preparador, treinador, que o técnico vai designar. São jogadores que vão ser emprestados, sobretudo esses garotos, Luiz Eduardo e Henrique Miranda, já interessados, que nós precisamos de uma certa reciclagem, que acreditamos neles. E outros que poderão ser emprestados ou, eventualmente, comercializados, em princípio, nesse instante, não estão no índex do técnico para o segundo semestre. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí